Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados e hoje eu vim te mostrar como eu fiz esse coração em pérolas, olha que lindo! Eu tô atendendo um pedido de uma artesã que pediu pra eu fazer pra ensinar ela, tá? Se você se interessou pelo conteúdo, então fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 8, pérola número 3, fio de nylon 035 e uma tesoura. Pra começar, você vai precisar colocar na sua linha 4 pérolas e vai dar a laçadinha aqui, ó. Uma, duas, puxa, dá mais uma laçadinha aqui, três e mais uma aqui. Já tá bem firme e eu corto aqui o excesso do fio. Agora, você vai entrar com a sua linha nessa pérola aqui e puxar pra esconder esse nó. Pronto, ó, eu já escondi o nó, agora eu vou dar mais uma volta aqui entre as pérolas e sair nessa novamente pra poder reforçar esse começo de trama. Agora, você vai colocar na sua linha mais três pérolas, número 8. A sua linha tá saindo desse lado, você entra do lado contrário. Ficando assim. Agora, você entra com a sua linha nessa pérola da sua lateral e sai nessa pérola da ponta. Pronto, ó, você aqui tá formando a trama básica, que é a cabecinha de Mickey que o pessoal chama, tá? Agora, você vai fazer isso daqui até completar seis carreiras. Pronto, ó, aqui eu já fiz as seis carreiras e passei o nylon duas vezes aqui pra poder reforçar esse final e ele não ficar abrindo. Agora, você vai colocar na sua linha, você vai tá, primeiro você vai tá saindo com a sua linha agora na lateral e não mais na ponta, tá? Aqui na lateral, saindo com a sua linha, você vai colocar mais três pérolas. Pronto, ó, já coloquei aqui essas três pérolas. Agora, a sua linha tá saindo nessa lateral deste lado, você vai entrar com a linha do lado contrário. Aqui. E vai puxar. Formou uma nova trama aqui do lado. Agora, você vai passar a sua linha por todas essas pérolas e sair nessa ponta aqui. Pronto, ó, agora você já tá saindo nessa ponta. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua linha e passar por essa pérola que já tem aqui na trama. Eu vou virar ao contrário assim, ó, pra ficar mais fácil pra você entender, ó. Sua linha tá saindo nessa, você entra nessa pérola aqui. Pronto. E puxa. Vai ficar assim. Agora, você já tem duas pérolas. E precisa fechar. Então, você coloca mais duas pérolas aqui. Pronto, ó, aqui você já tem as duas pérolas, você vai passar com a sua linha novamente. Nessa pérola aqui de baixo, nessa na lateral, e vai puxar. A tua linha tá saindo nessa pérola aqui. Se você já passar pra próxima, vai ficar uma linha cruzando. Aí, fica feio. Então, você entra nessa pérola aqui da ponta que você acabou de fazer. Puxa a sua linha. E agora, a sua linha tá saindo nessa lateral aqui. Então, você vai precisar de mais duas pérolas, porque você vai usar essa lateral aqui. Pronto, ó. Já colocou duas pérolas aqui na sua linha. Agora, você vai... A sua linha tá saindo nessa pérola aqui de baixo. Você vai entrar nessa pérola da lateral aqui de cima. De cima pra baixo, puxa. E já entra nessa pérola aqui da sua lateral, onde a sua linha tá saindo, ó. E puxa. E agora, você sobe com a sua linha aqui nessa lateral. Nessa pérola da ponta. E já entra nessa pérola aqui da lateral novamente. E vai fazer isso até chegar aqui em cima. Pronto, ó. Você já chegou, já fez as duas tramas. Chegou aqui no final novamente. E agora, você vai sair novamente com a sua linha aqui da lateral, ó. Tá vendo? E vai colocar mais três pérolas na sua linha. A sua linha tá saindo desse lado da pérola. Você vai entrar de cima pra baixo pelo lado contrário. E vai ficar assim. E vai entrar com a sua linha nessa pérola aqui da ponta. Vira a sua trama, que fica mais fácil pra você. E vai começar a fazer tudo novamente. Até aqui o final. Pronto, ó. Aqui você já chegou no final novamente. Já tem uma, duas, três carreiras, certo? Três carreiras pra cá e três carreiras pra cá. Ó. Já fica assim. Agora, você vai sair pela ponta mesmo. Aqui na ponta da pérola, você vai colocar mais três pérolas. A sua linha tá saindo desse lado da pérola. Você vai entrar do lado contrário. Vai ficar assim. Agora, você vai caminhar com a sua linha até a ponta dessa pérola aqui. E você vai colocar mais três pérolas na sua linha. E entrar do lado contrário aqui. E vai caminhar com a sua linha até a ponta desta. Ó. Aqui você já fez uma, duas e vamos fazer mais uma carreira. Pronto, ó. Você já fez três carreiras, certo? Aqui você fez seis carreiras pra dar o tamanho. Aqui você fez três, mas você já tem três aqui que você já tá usando. Então, deu seis também no final. O que você vai fazer? Aqui, vira a sua trama, fica mais fácil. Aqui você vai colocar, você vai sair com a sua linha agora na lateral da pérola. E não mais na ponta. Aqui na lateral, você vai colocar mais três pérolas. Pronto, ó. Aqui é a mesma coisa que você já tava fazendo. A sua linha vai sair desse lado da pérola. Você vai colocar duas pérolas na sua linha. E entrar nessa pérola aqui de baixo. E caminhar por essa daqui, onde você começou o trabalho, ó. E puxa. E fica assim. Agora, você vai caminhar com a sua linha até a ponta dessa pérola aqui. Pronto, ó. A sua linha tá saindo dessa pérola aqui. Você vai entrar com a sua linha nessa pérola da lateral aqui. Aqui, ó. Já formou a metade do coração. Tá saindo. Você passou com a sua linha nessa pérola, nessa pérola aqui. E agora, vai passar nessa. Pronto, ó. Agora, você vai sair com a linha aqui. E vai colocar apenas uma pérola na sua linha. Ó. Agora, você já formou os quatro aqui. Então, você vai entrar com a sua linha novamente aqui, ó. E fazer o contorno delas novamente. Agora, você vai colocar mais duas pérolas na sua linha. E entrar nessa pérola aqui, ó. E entra na próxima. Vai ficar assim. Agora, a sua linha tá saindo dessa pérola. Você vai entrar nessa próxima aqui. Pronto, ó. Agora, a sua linha tá saindo nessa pérola. Você vai colocar mais duas pérolas. E vai entrar nessa pérola aqui de cima. De cima pra baixo. E entra nessa pérola aqui. Tua linha tá saindo nessa pérola. Você contorna até sair aqui na ponta novamente. Pronto, ó. Agora, você tá saindo com a sua linha nessa pérola aqui. Você entra na próxima. Aqui da lateral. E coloca mais duas pérolas. Pronto, ó. O coração já tá formado. Tá vendo? Agora, você vai colocar as pérolas aqui no meio. Entre essas pérolas número oito. Tua linha tá saindo aqui. Você passa pela próxima oito aqui. Eu vou trabalhar com pérola número três. Que é a que eu tenho. Você pode colocar a pérola também número quatro. Vai ficar mais preenchido, tá? E entra na próxima oito aqui, ó. Tua linha tá saindo dessa oito. Tu coloca mais uma pérola número três. E entra com a linha na próxima pérola oito aqui. Que vai ficar assim. Você vai fazer isso em todo o contorno do coração. Até chegar onde você começou. Pronto, ó. E assim ficou o coração todo contornado. Tá vendo? E esse é o parzinho. Tá aqui. E eu espero que você tenha gostado. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa não. Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!